o melhor IPTV qual é o melhor IPTV do mercado atualmente em 2024 nesse rápido vídeo aqui vou te contar as experiências que eu tive com outras listas de IPTV vou te falar também aqui nesse vídeo qual dessas listas são as melhores para você tá utilizando agora ainda em 2024 tá bom já entrando para 2025 também pessoal a IPTV como a gente sabe né é uma lista que a gente tem que tá tomando cuidado na hora que foi adquirir uma para a gente não ter problema não tem dor de cabeça então fica até o final desse vídeo que eu vou tá te revelando aqui qual que é a lista a lista verdadeira para você tá adquirindo e também vou tá te falando o que você tem que fazer para tomar cuidado para não cair em golpe não perder o seu suado dinheiro aí comprando listas em qualquer lugar de qualquer maneira tá bom bom pessoal já testei diversos tipos de listas de IPTV já testei lista gratuita é uma lista que eu já descarto de primeiro tá e agora tô testando listas pagas tá listas pagas já testei e mensais e a lista anuais tá aqui eu tô utilizando atualmente é lista anual tá inclusive vou deixar o site oficial onde eu comprei aqui embaixo na descrição e no comentário fixado porém não vai lá ainda tá espera um pouquinho que logo logo vou te falar falar o porquê que você tem que esperar para entender exatamente como comprar da maneira correta bom pessoal uma baseada essas listas mensais que a gente paga ali 30 40 até 50 reais por mês são listas que não entregam bom conteúdo rapaziada que já testei também tá não entrega bom conteúdo não entrega uma boa lista de canais e também tem um suporte muito ruim sem contar também no travamento na hora de assistir jogos ao vivo tá então isso aí é uma coisa que me perturbar bastante eu sempre entrava em contato com o meu suporte né para ver que podia ser eles falavam para mim que podia ser meu cachê ou podia ser minha internet a minha internet tem mais de 600 megas então não é minha internet cachê também limpava não dava certo até pessoal que um dia eu encontrei uma lista que ela é anual tá não tem mensalidade é uma lista de IPTV pessoal uma lista que tem mais de 43 mil conteúdos ela tem mais de 3 mil canais esse conteúdo são conteúdo de filme de séries anime doramas é novelas não tanto novela brasileira como novela mexicana novela dos Estados Unidos tem vários tipos de novela aí que você pode assistindo e também vários tipos de conteúdo em séries e filmes desde os mais antigos até os mais atuais sem contar também pessoal que essa lista de IPTV é uma lista que tem mais de 3 mil canais entre esses canais estão os canais abertos e canais fechados e também os canais gringos tá nesse canais abertos e fechados você consegue assistir futebol ao vivo consegue assistir NBA corrida luta todo tipo de esporte que você quiser assistir você consegue assistir nesses canais aí dessa ali pessoal futebol ao vivo ela não trava tá por conta do servidor que ser um servidor único um servidor aonde apenas essa lista consegue ter acesso tá então não vai travar como as outras listas de IPTV por conta que as outras listas tem problema tem bastante problema né em questão de servidor então ela fica conectada várias listas ali no mesmo servidor já essa lista que eu tô te falando aqui não tem esse problema por ela não está conectada a outros servidores apenas a um único servidor apenas ela tá bom essa lista pessoal mas é muito boa muito legal se você utilizar você vai gostar bastante primeiramente porque ela não tem mensalidade tá e assim você vai pagar uma única vez e vai dividir no cartão de crédito vai ficar menos um cafezinho por mês então é muito mais vantajoso você fazer isso do que você pagar mensalmente ali aquelas listas ruins que trava que dá problema e tudo mais tá bom pessoal pessoal essa lista você tem que tomar cuidado vou deixar o site oficial dela aqui embaixo na descrição e no comentário fixado mas você tem que tomar cuidado em questão dos golpes tá porque tem muitas pessoas que dão golpes ali em cima dessa lista por ser uma lista bastante famosa bastante gente tá adquirindo tá falando dela então eles estão criando sites falsificados aí esse site pessoal eles simplesmente ali colocam ali um negócio falso e muitas vezes a pessoa não recebe o produto outras vezes a pessoa tem até mesmo cartão de crédito clonado então toma cuidado com esse tipo de problema eu vou deixar o único site oficial verdadeiro aqui embaixo na descrição no comentário fixado já para ficar tudo certinho tudo alinhado tudo em gente tá bom pessoal tamo junto espero ter te ajudado